Oi gente, como eu falei, o segundo vídeo, né? Então, hoje eu vou mostrar o meu novo amigo branco que eu ganhei ontem, né? Era essa dica do Lucas Neto, né? É tarde que vocês venham de vir aqui, né? Não tem nada de estranho, nada de estranho Nada de estranho Nada de estranho Nada de estranho Olha aí, agora, Aventureira Roxinha Um dia já é muito fofo Aqui, né? Não, sempre Legal Aqui também, né? Vocês já devem saber o resto do livrão, né? Vou mostrar Eu já fiz algumas atividades Olha Acabou É muito legal esse livro Então esse foi o vídeo Tchau, tchau